A Costa Rica lançou ao espaço o primeiro satélite desenhado e construído no país. O lançamento foi feito de cabo canaveral na Flórida, a bordo de uma nave espacial Dragon CRS-14, conduzida por um foguete Falcon 9. O pequeno satélite, que deve chegar à Estação Espacial Internacional no dia 4, tem o objetivo de coletar dados sobre as florestas costarriquenhas. As informações são da Associação Centro-Americana de Aeronáutica e Espaço. O presidente da Acai, Carlos Alvarado, afirmou que o satélite se encontra no espaço e que sua função terá êxito quando ele for colocado em órbita nas próximas semanas. Uma vez em órbita, o satélite vai se conectar a uma estação remota localizada na sede do Instituto Tecnológico da Costa Rica, em São Carlos. Sensores serão usados para monitorar o crescimento das árvores e calcular seus níveis de captação de carbono. Cientistas e estudantes acompanharam o lançamento em um auditório de São José através de uma transmissão de vídeo da Flórida. Apoio de São José O que é isso?